Música Música E mais que um tributo De um guerreiro poeta contador Que elege como rima o amor Ah, soa assim Amor O verbo que se pesca Da matéria que se interage Da verdade feita de fismas Pequenas e grandes conquistas Cantar fortalece minha calma Interpretar a agonia da alma Dos mistérios da vida O que é o amor? Calor que confesse a razão Neblina que ofusca a visão Ou talvez verdades Quando toca o coração Ah, soa assim Música Um guerreiro poeta contador Que elege como rima o amor Ah, soa assim Amor O verbo que se pesca Da matéria que se interage Da verdade feita de fismas Pequenas e grandes conquistas Cantar Cantar fortalece minha calma Interpretar Interpretar a agonia da alma Dos mistérios Dos mistérios da vida O que é o amor? Amor Calor Que confesse a razão Neblina Que ofusca a visão Talvez verdade Talvez verdades Quando toca o coração Ah, mas se não posso explicar Ao vento vou cantar Ao violão De lançar Ah, soa assim Me, me lidei Me lidei Ah, soa assim Ah, soa assim Ah, sou assim Ah, sou assim